E tamo de volta com mais... Ele não fala... Droga! Ah, ele não falou King of the Universe. Tamo de volta com mais Total War Dynasty. Bom, como eu tinha dito no episódio passado, com a Babilônia, eu preciso unificar a Babilônia de alguma maneira aqui. Esse cara é meu aliado. Esse cara aqui. Aqui eu acabei de conquistar, né? Faz um tempo. Não tem mais nada cá pra cima, eu acho. Ah, tem umas terras pra cá, pra cima, né? Pro fim, pra saída do mar aqui. Eu não sei se eu vou vir aqui. Eu preciso tomar algumas terras aqui, ó. Lá, essas regiões aqui, ó. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão, pra obter vitória, né? Eu deveria tomar essa região aqui debaixo. Essa província aqui, ó. Essa província aqui é uma província que eu tenho que conquistar, ó. Próximo da capital da Babilônia. Inclusive, é um lugar importante aqui. Acho que é isso que eu vou fazer agora, galera. Cadê meu exército principal? O foda é descer daqui, ó. O foda é descer daqui de onde a gente tá. E ir lá pra baixo. Esse cara vai ficar aqui, né? Deixa eu ver os exércitos. O putucinho é meu filho. Eu vou trazer uma nova era pra todo o mundo. O putucinho eu movi pra cá. Porque ele ia ou conquistar os Mewdubi, esses caras aqui. Ou descer pra cá pra atacar o cara pelas costas aqui. Que é uma das coisas que eu queria fazer. Acho que eu vou segurar ele aqui um tempo, né? Porque, por exemplo, eu posso descer por aqui com o putucinho. E tomar essa região aqui. Aqui já é Canaã. Aqui já é outra parada. Aqui já não é mais a província que eu... Não é mais a província que eu deveria tomar, né? Mas eu definitivamente tenho que brigar com esse cara aqui. Ele é o próximo na linha de sucessão aqui do reino aqui. 175. Ele tem bastante legitimidade. Eu vou ter que destruir uns caras aqui, hein? Cadê meu... Meu imperador... Meu rei do universo. Vamos passar o turno aqui. Nosso exército tá preparado. Tem cavalinhos. E vambora. Pacto de não agressão com Karkemi? Não. Eu procuro soluções long-term. Ok. Trama na corte desmascarada. Eu não vou desfazer. Eu vou manter o desacreditar aqui. Chantagear. Não vai funcionar. Deixa eu ver. Esse cara aqui tem que sair daqui porque esse cara é um problema. Desacreditar é melhor. Deixa eu tirar desse maluco aqui agora. Eu posso... Ó, eu posso calúnia real. Vamos fazer calúnia real contra esse cara aqui. Pronto. Todas as tramas dele vão falhar agora. Vão ser reveladas e vão falhar. Pronto. A do outro cara também. Esse cara dá o que de bom? Assassinar e guerreiro de elite? Ahn... Vamos tirar a legitimidade dele também, né? Vamos primeiro ajudar aqui. Aí no próximo turno... Deixa eu ver aqui. Não, não vou expulsar da corte não que ele é parceiro. Ah, não tem como. Eu já tenho uma trama desse tipo ativa, né? Depor eu não vou depor. Vamos pegar... Assassinar com ele. Eu não pretendo usar o assassinar agora. Eu não posso nem colocar outro filho aqui. Eu não tenho nem como. Deixa eu ver. Vamos pegar guerreiro de elite, né? Guerreiro de elite vai ajudar mais. Decretos reais. Vocês sabem que eu não me lembro pra onde é que eu tava indo. Ahn... Deixa eu ver. Vamos pegar isso aqui. Que é o que... A gente se aliar aos mesopotâmios vai dar... Bônus pra gente. Ahn... Eu já posso adorar mais de um deus? Ahn... Não posso. Só posso adorar Marduk. Deixa eu ver se eu escolho o outro. Será que vale a pena pros babilônicos adorar mais de um deus? Agora eu tô pensando. Sinceramente. Talvez não valha a pena. O Marduk é o melhor. Ahn... Vamos vir aqui. Vamos descer aqui. Vamos pegar... Esse negócio aqui. Criado divino. Depois vamos vir pra cá. Ou eles vão vir pra... Agora eu não sei pra onde eles... Vamos pegar esses aqui de baixo, né? Vamos pegar uns bônus com orações e... E divindades novas. Talvez ajude mais aqui. Ahn... Mata aqui. Finaliza esse inimigo aqui que tá correndo de caval... De cavalinhos. Ahn... Vamos lutar. Dar uma batalha digna pro nosso oponente no fim da vida dele. E... Vamos lá. Vamos se aproximar desses caras aqui devagar. Com os cavalinhos, os arqueiros, os porreteiros. Olha os cavalinhos, galera. Ele até fez o barulho de cavalo. Nossos cavalos são a melhor coisa que a gente tem, né? Vamos se aproximar devagar aqui. Nosso general não tem skill, não. Mas ele tem defesa, lança. Eu percebi um tempo atrás que... Generais, sendo muito sincero... Devem utilizar lança ou espada. É... É... Ou a gente... Com o general a gente tem que focar. Ou a sobrevivência dos guarda-costas deles. Ahn... Ou a gente foca o dano do general. Focar... Efeito. Como por exemplo... Arqueiro. O general arqueiro é muito bom. É um dos melhores generais que tem. Porque ele fica safe lá no canto. E ele dá um dano fodido. Mas existe um grande problema em generais... Arqueiros que é... Ele é squishy, né? Ele morre rápido. Enquanto os generais... Os generais com lança... Tancam todo tipo de dano que você pode imaginar, né? Fica cá. Fica cá. Vamos deixar safe aqui. Fica aqui. Vamos vir para cá com os nossos cavalinhos. Vai ser rápido isso aqui. A gente vai meter cavalos nos caras. Esses arqueiros não atiram não? Que merda é essa? Vem pra cá. Vamos lá. Usa os cavalos tudo aqui. Pô, você não tá atirando não, arqueiro? Vamos vir aqui. Devagarzinho. Tá aqui e pegou. Mesmo os cavalos tendo ficado presos, a gente pegou. Vamos mirar reto aqui nesses caras aqui com os arqueiros. Aqui vai pegar a flechada tudo reta aqui. Ou eles vão acertar a gente aqui, né? Aqui tá morrendo tudo. Os cavalos não tão tancando a flechada, não. Fica aqui. Disparo arqueado. Beleza. Nossos cavalos seguraram o inimigo aqui. Vou tentar sair daqui. Eu consegui sair. General fica aqui perto. Mato. Mato os cavalinhos aqui. Os porreteiros. Pronto. Tá morrendo tudo aqui. Botando pra correr aqui. Botando pra arrombar aqui os inimigos aqui. Atira aqui. Vem cá pra frente. Vem cá pra frente. Vem cá. Eu acho que eu vou deixar o general sentizão aqui. O general dele está muito louco indo atrás das unidades aqui, cara. Vamo lá, vamos botar uns cavalinhos pra brigar aqui. Vem cá. Olha isso, cara. O cara não para de andar. Beleza, botamos as unidades dele pra correr. Vamos atacar os arqueiros aqui. Como que o general dele consegue correr tanto? Pronto. Os cavalinhos estão muito bons, cara. E pra cá. Ataca aqui. Eu acho que dá pra matar bastante aqui. Vai pegar nos nossos aliados, essas flechadas aqui, né? Vamos correr pra cá. Ah, ganhamos, 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 ganhamos. Vamos acabar com o general deles aqui, pra ele não fugir, né? Vamos lá. Acho que ele morre agora. Os cavalinhos acabam com ele aqui. Aí, acabou. Não, não atira, não. Caraca, elimina. Beleza, matei o cara. Adiós, amigo. Eu pensei em ter exterminado uma unidade minha de cavalos, mas eu não exterminei ela, não. Por um segundo eu achei que tinha morrido. Eu vou manter esse exército desse cara aqui. Eu vou pegar uns bônus legais com ele e tudo, né? Vou fazer ele defender essa região aqui. Eu não sei o que construir, de verdade. Eu fiquei um tempo sem jogar com a Mesopotâmia. Eu já tinha preparado quase toda a série com eles, né? Aí eu falei, agora eu vou jogar com os gregos. Aí eu fiquei um tempinho sem jogar com a Mesopotâmia. Vamos lá. Deixa eu diminuir um pouco o ouro que eu tô entregando pros caras aqui. Acho que aqui tá bom. Deixa eu ver. 560, 570, 580. Tá bom, vamos lá. Pronto. Ele é vassalo meu, ele não vai... Não vai arrumar treta. Esses caras aqui que vão vassalar. Eles querem a região de Tushap. Tushap aqui embaixo. Eu preciso de Tushap? Deixa eu ver. Tushap faz parte de alguma vitória? Olha. Cara, isso é conquistas estrangeiras, né? Eu não preciso delas, sinceramente. Vou vassalar esses Lulubai aqui. Se o cara se recusar, eu vou tretar com ele. O meu vizinho. Eu sou destinado a governar. Curso você. Você é uma perda do meu tempo. Quer Tushap? Pronto. Vassalei o cara, mano. Agora eu tô protegido aqui em cima. Não tem mais problema aqui. Deixa eu ver. Por quem que eles estão em guerra? Meus vassalos. Olha vocês, vassalos. Ninguém? Ok. Meus vassalos são de boa comigo, então. Deixa eu ver como é que tá aqui. 39 de 70. Valeu super a pena. Vassalamos o cara e é como... É como se a gente tivesse conquistado a terra pra gente. Proezas de governo. Leis divinas. Estoque cheio. Isso é muito legal. Agora cadê meu exército? É o seguinte. Eu acho que eu não vou mais usar lanceiros. Com o Haddad. Eu vou recrutar uns porreteiros aqui. Deixa eu ver aqui o que eu queria pegar, né? Eu queria pegar... Emplacável em seus passos, né? Eram dois negócios que eu queria pegar. Isso aqui. Então emplacável em seus passos é impossível pegar. Deixa eu ver... O que eu ia pegar, que eu não me lembro aqui. Agora eu não me lembro qual que eu tá lendo. Eu acho que eu já peguei o que eu queria. XP, reposição. Eu já peguei tudo que eu queria aqui. Acho que o certo agora é... Dar upgrade nessas paradas aqui, né? Tipo emplacável em seus passos. Essas paradas aqui são mais importantes agora. Vamos melhorar isso aqui. Pra continuar a produção das paradas. Pra eu ver construção aqui de... Graça e alimento. Acho que não é importante. Satisfação e influência. Isso aqui é bom. Uma defesa aqui. Defesa seria interessante aqui em cima, né? Resistência a cerca, essas paradas. Eu vou embora, né? Então acho que seria bom deixar isso aqui. Mas por enquanto não. Vamos fazer religião aqui. Pra não revoltar. Pra não revoltar. Eu vou fazer um pilar aqui. Pronto. Influência aqui. E vamos descer direto. Diretaço. Tomar essas regiões aqui, ó. Esses invasores aqui. Tomar essa região tudo de baixo aqui. Deixa eu ver o que dá pra recrutar aqui com ele. Eu preciso trocar. Eu preciso pegar uns caras porradeiros. Depois eu vou ver o que eu recruto aqui com o Haddad. Eu queria que esse jogo tivesse a mecânica do Total War Three Kingdoms. Que era a mecânica de reconvocar comitivas onde você estivesse. Eu mando embora, recruto em outro lugar. Seria legal. Ih, não pegou aqui o reset de parada, né? Tá, no próximo turno a gente vai pegar aqui. Decreto disponível aqui em Zabu. Ahn... Cara, produz comida, né? Menos comida... Mais comida e menos bronze aqui. A rapa... Definitivamente eu preciso de um prédio de... Bônus de construção aqui. Mas por enquanto eu acho que vou fazer um tempo de Marduk. Felicidade... Não, 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 não. Pera aí, pera aí. Aqui é tropa, né? Aqui é recrutamento de tropa, cara. Quartel do Exército Civil. GG. Vamos dar upgrade aqui pra pegar as melhores unidades aqui. Quartel de nativos. Ou a gente pega carruagens. Deixa eu ver aqui. Acho que carruagem é melhor, não é? Deixa eu ver o que elas têm de bom. Só pra saber. Nobres Babilônicos. Não é a carruagem que eu tenho? Disciplina. Cara, carruagem que atira. Escaramuça. Não sei se é bom, não. Vamos melhorar isso aqui, ó. Pra pegar a unidade melhor aqui de melee. Eu já tenho uns cavalinhos. Por enquanto, eu não quero carruagem, não. Ouro. Rapaz, eu tô muito rico. Eu tô tipo rico. Eu tô muito rico, cara. É muito dinheiro que tem aqui. Comida. Aqui era uma província de bronze, mas vamos lá. General Putussin. Nosso filho Putussin. Tem uns exércitos dos nossos vizinhos aqui. Não posso declarar guerra contra ele agora. Nem pensar. Vamos vir pra cá. Vamos vir pra cá. O Putussin vai vir comigo. Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer. É vir com o nosso filho Putussin. Ir lá pra baixo. Tomar essas regiões todas aqui, ó. Do rio, ó. Putu. Toda essa região aqui, ó. Sutu. Terga. Dominar essa parte de baixo aqui. Enquanto o papai dele vai pro outro lado. O que a gente vai trazer? Sun and Waves. Tá terminando uma lei aqui. Que vai bufar todo mundo, né? Pelo menos as unidades de longo alcance. Vamos ver se dá pra casar uns filhos. Ahn. Acho que não tem muito filho na maioridade, não. Opa, tem? Não, não tem. Não tem nenhum filho na maioridade ainda. Eu sou novo ainda, né? Valente, indivíduo. Meu personagem é novo ainda. Ele tem 40 e poucos anos só. Olha só. O mundo todo me apete. Olha só. Rani Galbalt foi atacado. Eu vou ter que entrar na guerra. Mudança de planos, galera. Meu aliado foi atacado. Eu vou ter que participar. Caramba, atacaram mais um aliado meu. Olha. Eu acho que eu vou ignorar. Eu vou largar esse cara. Na moral. Eu vassalei esse cara. Não sei porquê. Eu vou recusar. Esse cara quer comércio? Não. Conquiste uma região focada em Oro. Mande seu sucessor conquistar um povoado inimigo próximo. Construir um monumento. Vou pegar isso aqui. 15. Temos 15 pedras aqui, né? Olha a nova lei que a gente fez aqui. XP. Munição. Velocidade de recargo. Isso é bom demais. Essas leis aqui são fracas. Eu preciso melhorá-las. Vamos fazer uma lei civil agora? Vou aumentar o nível aqui usando as pedras. Pronto. Tá nível 10. Vamos lá. Espaço de lei vazio. Criar uma lei. Eu preciso de alimento. De estrutura. Eu preciso de... Deixa eu ver. Manutenção. Não. Pera aí. Não. Não é isso não. 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 Satisfação. Influência. Putz. Não é o que eu queria. Esses negócios aqui. Renda de recursos. Não. Pilhagem. Cativos. Olha. Eu vou pegar um. Eu vou pegar um que dá renda de recurso por cativos. Que é quando eu vendo os meus capturados. É quando eu vendo os meus capturados, né? E aqui embaixo. Deixa eu ver. Custo de construção de administração. Religioso. Recurso. Vamos lá. Acho que essa lei é boa. Pronto. Essa lei vai ser boa. Permuta com o Hanigalbalch. Que é meu vizinho. Babilônias são o mesmo que os assíriais. Nós somos praticamente irmãos. Eles vão me dar uma cidade. Eu dou a Nath pra eles? Não, né? Não. Não, não, não. Fica assim. Fica na tua aí, doido. E ataca o vizinho aqui, né? Pronto. Já ataca o vizinho aqui. Eu não queria essa guerra, né? Agora eu queria descer com o meu exército e fazer outras coisas, mas já era. Agora o jogo nos forçou a treta. A gente vai ter que pretar. Primeiro deixa o vassalo apanhando, né? É aquela história, né? Não tem como impedir o cara de apanhar. Ponto de habilidade pro puto sim. Lago de gold ou bronze blade. Reposição pra unidade de nível baixo. Eu vou pegar isso aqui pra ele. Vamos lá. Puto sim, consegue atacar alguém? Consegue atacar o cara ali em cima, ó. Já vamos subir e proteger nossas terras aqui, né? Não tem como atacar nenhuma cidade por enquanto. Soldiers, atenção! Talvez dê pra atacar aquele merda ali. Certo com o seu pesteringo. Vamos lá. Ah, não vai dar. Provavelmente. Nossa, deu. Vitória incontestável? Sério que o exército do cara é tão inútil assim? Não tem arqueiros, né? Vamos lutar contra ele. Vamos lá. Simboeiras. Vou tentar subir nesse... Será que eu consigo subir aqui? Aí vai ser foda, né? Se eu não conseguir fazer essa batalha por causa do... Do morro aqui. Vai ser complicado. Vamos vir aqui com a carruagem. Eu tenho que trocar essas carruagens aqui porque elas são horríveis. A defesa delas é horrível. O dano delas é horrível. Então eu tenho que trocá-las. O mais rápido possível. Senão eu vou só... Perder. Eu vou contar que o inimigo tá do outro lado. E ele vai ter que passar pela lama, né? Então eu vou contar com isso pra poder chegar aqui e me posicionar. Se não, eu tô ferrado, né? Não fodeu. Opa, ele tá aqui. Ele tá aqui. O inimigo tá aqui. Será que eu consigo vir pra cá? Vamos tentar vir pra cá, né? Mesmo ele vindo pra cá também. Agora que eu vi, eu tenho os fundeiros que são os especialistas. Mas não vai ser o suficiente pra mandar os caras pro inferno aqui. Vamos lá. Vamos meter flechada aqui com as carruagens. Tá matando aqui. Não era isso que eu queria. Vamos lá. Recua pra cá, você... Você faz isso aqui. Defende aqui. Você vem pra cá. Você vem pra cá. Defende aqui. e como que o jogo entende que essa era uma vitória incontestável se os caras chargem a gente aqui o nome aqui eu não consigo nem tirar aqui cara isso não é vitória incontestável esse mapa é joadaço também né o engraçado é que eles também não eles também não atiram na gente né não tem como o homem aqui o ataca ali beleza as carruagens estão comendo o rabo dos caras aqui por trás aqui eu vim aqui enquanto isso esses caras vêm para cá atira não gente taca a lança eu vou tá matando todo mundo agora e aí atropela aqui agora Boa, aqui já correu geral Vem pra cá Esses caras não estão nem atirando É impressionante Vem pra cá Boa, funcionou aqui Atira aqui Eu não tô conseguindo dar disparos de pedrinhas Boa, aqui tá morrendo todo mundo aqui Tá todo mundo tomando lança na raba Beleza, tá acabando aqui Atira aqui O cara não quis atirar Olha isso O cara não quis atirar não Ficou só olhando ali Boa, atropela aqui o general pelas costas É melhor a gente lutar assim Do que a gente acabar com os caras aqui, né? Do que a gente matar os ponteiros Sem querer Taca lança aqui nos caras fugindo Vai tirar bastante HP aqui Não vou nem matar esse general Ou eu mato ele Se eu não matar esse general aqui Vamos ver O cara tá aqui Cara, ninguém mata esse cara não, velho Finaliza esse cara aqui, velho O cara tá andando no meio da gente O cara andando no meio do exército aqui Ninguém finaliza, olha isso Mata logo, cara Tá todo mundo correndo Brincando e cirando Aí, morreu Caramba Ok Eu nunca devia ter lutado isso Eu lutei mal os assos Mas tudo bem Eu tomei enferrujado Eu vou me curar aqui, né? Eu vou encher minha vida agora Eu não tenho nenhum espadachim Eu precisava de uns espadachim Pra tapar uns buracos aqui Deixa eu ver Talvez eu consiga recrutar uns dois espadachins Ou um só, né? Deixa eu mandar embora um zagaieiro E recrutar uma alta guarda real Pronto Tem que proteger meu filho com a guarda real, né? É o herdeiro do reino do universo Talvez acreditar aqui Foi um sucesso Subiu aqui Tô com quase 300 aqui Vou pegar o assassinar Que eu pensei que eu nunca fosse usar E vou usar nesse cara aqui Mas primeiro eu vou vir aqui fofocar com ele Pra ganhar bônus com ele Ganhar esse bônus aqui com ele Pra poder trollar o maluco depois Permuta com o Hanigalbao Eu vou ficar sem permuta Não vou ficar fazendo permuta não Melhorar essa cidade aqui Botar ela nível 5 Pronto, acabou Deixa eu ver Acho que essa permuta aqui é uma boa Dinheiro por comida é uma boa Agora eu preciso de dinheiro, né? Tô ficando sem ouro Invasores Vamos fazer com os Vizinhos aqui Vizinho Você me dá 100 Eu te dou 200 de madeira Pronto Cinco turninhos Perfeito Pronto Aí sim Boa vizinhança, né? Pega a manutenção aqui Caraca, olha isso Eu vou ter que vir aqui Derrotar todo mundo aqui Antes de descer Meus planos foram por água abaixo, né? Com essa declaração de guerra Contra o meu aliado aqui Pra cá Vamos orar pra Marduk aqui Não vai renovar, né? Não renova Orações não são renovadas Quando você ora Mais de uma vez Isso é chato Não gosto disso Peraí, vamos pra cá Vamos vir pra cá E a gente luta contra esse cara aqui Nas terras dos nossos aliados aqui E vamos descer mais aqui Se esse cara for fazer o que eu tô pensando Ele vai atacar essa cidade aqui, né? Então é melhor descer mais um pouquinho Aqui nas unidades nativas Olha o que eu posso fazer Vou recrutar uns defensores aqui Pra proteger os nossos arqueiros Talvez eu deva ter mais um exército Nessa província aqui Da Babilônia, né? Anath Sei lá Recruta mais Mas eu não quero fazer guerra agora Esses caras vão ter que esperar Minha vingança será eterna Vamos lá Aê Não vou negociar a ação na corte Se bem que com esse personagem Não é tão ruim negociar Porque Ele tem bastante bônus Com negociata, né? Não vou reagir a essas intrigas De nível baixo São intrigas horríveis Ofoca Ofoca Melhor assim O que que os caras quebraram aqui? É sempre assim, né? Eles quebram o templo de Marduk Eles quebram o negócio aqui Aí eu tenho que reconstruir É sempre assim Aqui na cidade Acho que eu posso atacar com o filho, né? Eu vou trazer uma nova era Para o mundo todo Deixa eu ver Será que esse lugar recebe reforço? Recebe Não tem como atacar esse lugar, não Pelo menos não agora Vamos agitar a população Desse lugar aqui Pronto Vamos perder satisfação Tem um exército aqui Dois Caramba Vamos vim cá para cima Cadê o nosso rei? O mundo todo Me apete Curso de construção de entrepostos Rapaz Vou fazer um templo de Marduk aqui Ou eu faço Aqui só tem bronze, né? O que que tem isso aqui de ouro Construído aqui, então? O Oribis Será que fui eu que fiz esse Oribis aqui? E eu não me lembro? Eu acho que eu Eu acho que eu não me lembro Deve ter sido eu que fiz sem querer Vamos vir direto para cá Esses caras não vão me atacar junto, né? Acho que se eles me atacarem Eles vão me morrer Se eles me atacarem Quem morre são eles, né? Vamos descer reto aqui Para o nosso exército pequeno Diplomacia e unidades Estão me tirando bronze Bronze é um problema, né? Vamos ver se eu consigo bronze Com alguém Opa Invasores e lamitas Esses caras aqui embaixo Cara, esses malucos aqui Vamos fazer trade com eles Porque eles estão perto, né? Deixa eu ver Eles querem madeira, né? Deixa eu ver 500 Por 200 de madeira Ó Deu Eu acho que eu vou só passar, né? Não tem mais o que fazer aqui Depois que eu pegar isso aqui E pegar mais uma divindade E mão de obra Eu vou pegar O bolo de orações Que é esse aqui E vou pegar a satisfação de templos Aí eu não vou ter revolta em lugar nenhum Só se alguém resolver tretar comigo Tá bom Vamos passar O que é isso? Os caras aqui exigem que eu pare de trocar Que eu pare de... Ah Ok Mas se eles declararem guerra contra a gente? É bastante dinheiro, né? Eu vou aceitar Ok Vamos descer aqui Pegar esse negócio aqui Os caras ficam... Olha isso aqui, cara Eu só vou consertar o que eles estão quebrando Porque desse jeito eles vão ser obrigados Eles vão ser obrigados a... A voltar pra quebrar de novo Aí eu vou pegar eles Madeira aqui Aqui nessa província aqui Faz também Mão de obra? Acho que não, né? Ahn 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 Não, cara Não quero Vamos vir aqui Fazer mais trade aqui com ele Ahn Ahn Eu quero Será que ele aceita madeira? Madeira é a única coisa que eu posso dar pra ele Que é tranquilo Ó, toma aí Me dá dinheiro então Pronto Yes Toma aí Ele tem bastante comida esse cara Mas ele não vai... Não vai ser capaz de fornecer o tanto que eu preciso Ajuda Eu não vou gastar grana agora, né? Já vamos tramar aqui Talvez o assassinato do cara Não posso assassinar esse cara? Ué, não posso assassinar? Pera aí Que estranho O assassinato ele não... Ele não conta, né? Tá bom Tramar contra Depois Vamos roubar a legitimidade dele, vai? Vamos pegar o ajudar aqui Pronto No próximo turno eu vou Devastar com a... Com o bônus dele aqui Puto sim, meu filho Puto sim Pra cá pra baixo Vai ser o general Daqui de cima vai pegar esses caras aqui Um aliado pegou o maluco aqui em cima Não, não pegou não O cara desceu por conta própria mesmo Dá pra vir pra cá Pra esse lado do rio Vamos pra cá Esse cara vai ser obrigado a lutar com a gente Se ele passar pra cá Aham Pronto Esse cara aqui tá morto Não tem mais exércitos inimigos em nossas províncias aqui Acabou It is over O meu escudo é uma porta, doido Aham Me dá bônus de... Me dá cura, né? Na real não precisa de cura Me dá... Eu vou matar vocês Mato vocês Pra poder ganhar o bônus de moral O puto sim Puto sim, meu filho Será que eu consigo atacar aqui? Eu posso me botar mais um espadachinho aqui, ó Vou mandar embora esse cara aqui E você? Pronto Tecnicamente eu fiquei mais pobre Mas tudo bem Aqui já é território do cara Não preciso me preocupar, mas... Olha isso, cara Os caras tem toda uma província bem complexa aqui De ser conquistada Do ponto de vista de velocidade, né? Vamos lá Tô gastando muita comida pro turno, mamãe Vamos vir aqui Vou tomar esse forte aqui Os especialistas babilônicos Eles tomam o forte no mesmo turno, né? Eu tinha me esquecido dessa... Especialidade nossa Ahn... Deixa eu ver... Não vou ativar isso aqui não, cara Só quando eu quiser recrutar umas unidades boas Eu vim aqui Tenho seis pudurros Pronto Aumenta o nível aqui Ganhamos... Ah lá, produção de bronze agora É disso que eu preciso na próxima lei Vamos passar o turno Caramba, cara Os caras querem muita comida de mim Não vai rolar, meu amigo Eu preciso da comida Não vai rolar Olha lá Olha o... O cara tá me cobrando O cara tá me cobrando pra casar filho dele Não, é o contrário, né? Eu não dou... Eu não vou dar nada pra você, não Não, não, não Não vou fazer nada, não Sai fora Ah, maldito Declarou guerra contra mim Velho, tá desfavorável Mas tá subindo Por que que ele declarou guerra contra mim? Tá bom Ainda bem que eu tô descendo pra cá, né? Construímos um monumento Cara, eu já ia tomar aquela região, né? Então... Tecnicamente... Tecnicamente esse cara é um idiota por ter feito isso Me dá o desfalcar aqui Daqui a pouco eu vou usar... Não tem mais nada pra fazer Mas daqui a pouco eu vou usar isso nos outros Melhor aqui pra ter carruagem boa Pronto Eu preciso desses prédios bem upados Só por enquanto Essa região de Anate vai cair Olha aqui, é uma cidade vizinha da outra, cara É impressionante isso Recrutar um general aqui não é uma boa ideia Vou recrutar na Babilônia Aí eu vou descer o rio pra cá Vamos ver aqui, ó Ó, tem uns caras nível 5, nível alto Vamos ver esse cara aqui Eu acho que tem pouca variedade de faces, né? Na Babilônia Deveria ter mais Vamos lá Eu quero um general que seja capaz de se defender Reposição, defesa corpo a corpo Deixa eu ver Sandália Faixa Ó, armadura média Escudo de guerreiro Pera aí Olha, escudo de guerreiro, vai Machado, defesa... espada, vai Perfeito E eu vou recrutar um exército Mais ou menos aqui, né? Não posso recrutar um exército muito poderoso, não As milícias na Acadia Milícias na Acadia vão ser capazes de defender O território aqui Ahn... unidades vassalas Arqueiros e titas Caramba Não sei se vale a pena recrutar Ahn... vamos pegar aqui, né? Machadeiro de sua... caramba São e titas os caras, né? Por enquanto Por enquanto é bom ter essas unidades aqui Vamos lá, bronze Ahn... Esse cara tem muito bronze Sane Galbaut, né? Me dá mil aí, meu amigo Que eu te dou... Madeira Eu te dou madeirada Pronto Tô com bastante... bastante recurso agora Vamos lá Já dá pra atacar alguém aqui? Não dá pra atacar ninguém, cara Ahn... mas dá pra descer com esse cara aqui, não dá? Vamos pra cá O puto sim consegue atacar esse forte aqui Ahn... não precisa nem lutar Auto-resolve Acabou, maluco Ahn... Cura pra ficar full... não Me dá... me dá os guerreiros dele Ahn... pilha, não vou destruir Ahn... Ahn... Não dá pra andar até ali Infelizmente Agora a gente tem que pegar esse upgrade aqui, ó XP Pro puto sim ficar igual ao pai Em relação de... Talento e habilidade, né? Bom, agora não tem mais ninguém que defenda essa região aqui de mim Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá, vamos fazer um embol... não dá Droga Não dá pra fazer uma emboscada aqui Adad vem pra cá A oração com o Marduk vai acabar já já Mas não tem problema não Eu acho que eu vou simplesmente descer aqui, cara Com o Adad, né? Vamos pegar o rio aqui Vamos pegar o rio Eu acho que o puto sim consegue dominar aquela região sozinho Enquanto isso a gente vem pra cá, pra baixo Peraí, deixa eu usar pra vir pra cá Dá pra vir pra cá Navegar no rio é sempre melhor, né? Total War 3... Isso é uma mecânica do Total War 3 Kingdoms, né? Andar no rio é mais rápido do que andar na terra Embora o Total War... Faraó tenha deixado essa mecânica... Muito melhor Total War 3 Kingdoms, né? Total War 3 Kingdoms, né? Total War 3 Kingdoms deixou essa mecânica muito superior Mas no Total War 3 Kingdoms já era assim Trabalho de corveia? Acho que não Deixa o jeito que tá Vamos lá passar o turno de novo E rezar pra não perder A civilização tem fluxo? Ou ela tá... Pera, ela tá em crise ou ela tá próspera? Ela tá com 630? Olha, tá quase Ela caiu Ela tava próspera, mas ela caiu Vamos passar Intrigas na corte Cara, não... Tá bom Vamos negociar aqui uma ação só pra ganhar dinheiro Desacreditar Chantagens Caguei Eu negociei a ociosidade aqui só pra gente ter... Só pra gente... Ah, o Anigal Bounty tá aqui Ah, ele colocou um filho aqui Tá bom Não tem problema Então vamos tirar a legitimidade de... Deixa eu ver Esse maluco aqui Vamos caluniar ele Vamos desacreditar ele Pronto, já começa... Já começa com 80% de descrédito já aí, otário Intrigas palacianas Ahn... Cadê aqui? Não tem como lutar, né? Caraca, o cara quebrou tudo aqui que é meu Ele não consegue atacar esse merda aqui Aí ele fica saqueando Isso é chato pra caramba, cara Eu não gosto disso, não Vamos vir aqui Recrutar dois caras desse aqui Pra jogar as agaia, né? Quem o pôr de nível aqui? Nosso rei Pronto, peguei o máximo aqui de... De bônus aqui Linha de visão, moral, manutenção Agora tá muito mais barato E vamos vir direto pra cá Já dá pra atacar aqui, ó Deixa eu ver qual é o reforço que tem aqui É bem fraquinho Vamos vir aqui Vamos atacar essa região aqui Ah, não dá, cara Tava escrito que dava, cara Olha isso Que estranho, não é? Tá estranho essa mecânica aqui do auto... Desse auto path aqui Esquisito Parecia que dava pra atacar Melhor aqui Esse cara aqui, deixa eu ver Eu vou recrutar com ele Mais um machadeiro Mesmo ele sendo de fato... Não, não, não Dois lanceiros são melhores, né? Puto sim! Esse cara aqui tá cansado Vamos atacar aqui Ah, vai ser uma boa batalha Simbora Ah, a guarnição do povoado é forte Mas a guarnição que vai vir... A guarnição do cara não é Vamos lá E vamos lá Vai vir uns caras por aqui Olha lá Vamos pegar eles logo na cara Ah, é um general só, né? Agora que eu me lembrei Esse cara é um generalzinho só Eu me esqueci que a guarnição dos caras era um... Um generalzinho fraquinho que eu matei todo mundo daquela vez, né? Vamos ter que lutar ultra safe ali Gastando a munição dos caras tudo aqui Pra não morrer Eu vou até desativar o Fire at Will aqui Eu vou deixar os agaieiros fazendo estrago Pra eles poderem matar os inimigos Ó Quantidade de flechada na bunda Tá dando aquela travadinha que não pode faltar Pronto, atropela aqui em geral Acabou Já era aqui General inimigo vai Vai de americana Já era Morre, cara O maluco quer ficar pra sempre aqui Não tem nem moral, cara Que isso, cara? Voltou a vida Vai embora Aê, pronto Vamos continuar indo atrás do cara Pra acabar com ele aqui Vamos mirar nos arqueiros deles Depois que a gente tiver exterminado os arqueiros deles A gente destrói Destrói os milis aqui com Os agaieiros Pedrada Pronto Destrói tudo aqui Caramba A água ficou vermelha Pronto Vou acabar com os caras aqui Esse negócio da visão Olha aqui E vocês pra cá E vocês pra cá Os caras estão saindo de dentro da cidade Pra atacar a gente Vem pra cá Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui Vem aqui pra frente Pra impedir o avanço Deixa eu ver Corre um pouquinho pra cá Acho que não dá tempo não, cara Correr não dá tempo Então vem pra cá vocês O negócio é isso aqui E fica aqui o general puto sim No meio É, a única coisa que a gente pode fazer É esperar aqui agora Ô animal Ô bu Para se mexer aqui, cara Loco da cabeça Volta Ataca aqui Bota esses caras aqui Acho que eu vou vir pra cá agora Muito arriscado E pra cima daqueles caras ali Assim Aqui pegou Um cavalo Um cavalo deles Pegou Nossas unidades aqui Aí é foda, né Aí você tá de palhaçada Comigo, né Meu nobre Ataca aqui Boa Matamos o cavalo aqui Botão pra correr essa porra E pra cá Aqui a gente consegue acertar os caras vindo pra cima, né Então vem aqui Mira lá dentro Mira aqui Cara meio que tá apanhando aqui Agora a gente tem condições de lutar aqui Vamos vir aqui Puto sim Vem pra cá Acho que eu vou tentar acertar os caras aqui dentro Agora Carruagem Vamos vir pra cá Você e você ataca aqui Você e você ataca aqui Bate aqui Mira aqui no meio Meu amigo Tá funcionando aqui Vamos lá Mete essas agaias aqui no meio Tá pegando aqui Tomara que eu não acerte o meu general, né É um problema quando a gente faz isso Beleza, colocamos pra correr aqui Ah, peraí, peraí Eu posso recuperar a munição dos asagaias, né Isso aqui é muito útil, né Eu tinha me esquecido do quão útil isso aqui Eu não chargei, não Eles pararam Por algum motivo a carruagem parou de fazer A ordem inicial que eu dei pra ela aqui Que era o charge aqui nas unidades inimigas Pronto, aqui já ganhamos já Vamos vir aqui Vem pra cá Vem pra cá, vem pra cá pras costas Ataca aqui Maluco Mira ali no meio Agora sim, ó As lança Conseguimos um ângulo bom aqui pros caras aqui Pega mais munição aqui Boa, morreu o general dos caras Acabou aqui O maior erro desses caras foi ter saído de dentro da cidade A IA faz isso, né Ela é meio burra, né Por que que sai de dentro da cidade e está ganhando? Se tem vantagens Quase que o putucinho morreu aqui Ataca aqui Recua com esse cara aqui Que é a melhor coisa que faz Vai, vem pra cá Atropelha esse merda aqui Eu batei aqui, cara Ataca aqui esses merda aqui Vem pra cá junto Caramba, cara Tu não morre não O cara se recusa a morrer aqui Aê, morreu, pronto Parece que eles cederam aqui Ganhamos Ok Esfoliar e ocupar é uma boa, né A gente enche a vida que perdeu na hora Pronto Isso aqui é nosso Uai Meu mapa tá torto Do nada Ficou torto O mapa ficou tortão Aê, pronto Conquistamos aqui Eu vou consertar Porque, né Por que eu deixaria quebrado aqui Dá até pra fazer um prédio novo aqui Não, não dá Os entrepósticos estão quebrados E vão ficar quebrados Eu vou trazer uma nova era Para o todo o mundo Foi uma boa batalha, cara Deu tudo certinho As estratégias, tudo certinho Nem parece que foi eu que joguei Vamos vir aqui O que que dá pra fazer aqui que é barato Ah, Marduk Papai Marduk Ah, vamos voltar a fazer trade com o cara aqui Ah, madeira por comida Acho que eu menos comida, né Vamos lá Não, peraí Aí Pronto Por dez turnos Pronto Eu prefiro ter amizade com os vizinhos aqui Ah, ganhei uma armadura aqui, ó Eu acho que eu já tenho essa armadura equipada no puto sim Deixa eu ver Armadura de placa de bronze Consegue causar medo? Eu já tenho Pronto Esse aqui agora causa Olha Armadura de placa do maluco Cadê o General Tomara que ele não seja galo Caraca e morra Opa Guerra civil Ih, os gregos estão se matando de novo Os gregos estão muito loucos A dos gregos é legal, vamos ver Virtues estão abandonadas E o bloodshed É inevitável Cara Olha o que esse cara fez Peraí, terra sagrada Deixa eu ver Controlar 22 povoadas Acho que é uma boa Olha o que o cara fez aqui, galera O cara Ele ia morrer Daí ele quebrou isso aqui de raiva O cara ao invés de ir embora Ele quebrou aqui, cara Eu vou te matar, seu lojento Ó Vitória Cadimena Eu vou te matar aí dentro Essa tua caixinha aí Vai ser teu cemitério Cemitério Tu vai morrer aí dentro Babaca Ninguém mandou quebrar Ninguém mandou quebrar Minha estrutura aqui Olha só Tá todo mundo aqui, né Eu vou ir direto, cara Sem medo Já vou direto com os cavalinhos aqui Pra gente poder atropelar Não tem lanceiro lá Vai ser um atropelo bonito aqui de se ver Ainda bem que o cavalo é rápido nesse jogo aqui Vamos lá Vai dois no general Vai dois aqui Depois a gente recua Pronto Já botamos pra correr aqui, ó Bota pra correr aqui Já recua Caralho Botaram a gente pra recuar Olha isso, cara Botaram os nossos cavalos pra recuar Os fundeiros de lá Acho que não foi nem os fundeiros Foram os agueiros, né Tá aqui lá Merda, cara Sai do range aqui, caralho Vamos perder esses cavalos aqui Se a gente ficar no range aqui Vai, tem um cavalo bugado aqui na lama Pronto, ataca aqui Ataca aqui os cavalos deles São as fracas É camelo Os caras tem camelo Caramba Os caras tem os camelinhos aqui Bom, botamos os camelos pra correr aqui, ó Camelo parece ter uns bônus de investido interessante Pronto Pra cá, pra cá, pra cá Vamos atacar o general inimigo agora Ele tá dando sopa aqui Pronto Pronto Charge aqui Nossos Porreteiro Vem pra cima aqui Atira aqui Vai junto aqui você Vai junto aqui você Os seus merda Por que vocês não estão indo pra cima? Sim, agora Pronto Pronto Voltei pra correr o general inimigo deles aqui Se fodeu Pra cá Atira aqui Ir pra cá Você Ganhamos aqui Pegamos os caras aqui E acabou Nossos cavalinhos estão voltando aqui Lanças Se esses caras aqui Se esses caras aqui das asagaias Tivessem A habilidade de Controlar o tipo de disparo deles Eles iam trucidar os inimigos Ainda bem que não tem GG, ganhamos Ganhemos Não foi tão ruim Aquele charge com os cavalinhos Matou o general no começo Eles botaram a gente pra correr Mas a gente matou o general deles aqui Pronto, acabou Ó Caramba Cara Esse negócio de lança Cortar a perna Tem que acabar Não faz sentido nenhum CA Ah Esses caras É Creative Assembly Tem que tirar isso Ah lá O cara correu Mata Nossa Incontestável Mas eu vou perder Vida Tem problema não Caramba O jogo não Não sabe Que eu tenho cavalitos Ah Essa armadura Só vai botar depois Provavelmente Eu pensei Que eu tivesse Uma armadura boa Com esse cara aqui Vamos ver Não tenho Cara Eu pensei Que eu tivesse Uma armadura boa Aqui com o cara Mas não tem não Por algum motivo Não tem não Vamos pegar Aqui Isso aqui Ah Vem cá Pra cima Até encher a vida Meu nobre O putucinho Já pode se mexer Deixa eu ver Fazer um templo Aqui Que dá alimento Tá boa Deixa eu ver Aqui tem Aqui tem outro Daqueles fortes Idiotas Né Vamos quebrar Vamos vir aqui Primeiro Pra ver se a gente Tem alguma coisa Pra fazer aqui Não tem nenhum inimigo Vamos quebrar Nossa A A A A A A A Batalha de Babilônico Quebra E próximo turno A gente toma A cidade aqui Deixa eu ver Meu amiguinho Vizinho aqui Diminui o tanto De comida Acho que Por 5 turnos É melhor Pronto Aí eu aumento O tanto de dinheiro Que eu te dou Perfeito Vamos lá Você não vai lutar Não Luta Contra esse exército Que tá saqueando Maluco Covarde Aqui Eu não vou mais Fazer nenhuma Outra trama Chantagem Desse cara Aqui Eu vou Desf Olha o cara Não vai fazer Chantagem aqui Com os caras Não Eu vou fazer Calúnia real Discutir leis Discutir lei Com ele Sofoca Perfeito Leva uns negócio Bão Aqui Aqui é só comida Né Pronto Produção de comida Aqui Aqui Madeira Será que esse cara Aqui tem condições De ajudar O O véio Aqui O Haddad Vamos vir aqui Eles tem um arqueiro Quatro lanceiros Acho que já dá pra vir aqui Ajudar o Haddad Na porradaria Suprema Aqui Nossa eles tem camelo Olha isso Camelaria pesada Cacete Vamos lá Vamos rodear Cadê o cara chegando aqui Caramba Os caras tem camelo Aqui E uns camelo Forte ainda Não é camelo fraco Não Tem cavaleiro E camelo Esse maluco é foda Vem aqui Pronto Olha isso Cara Vitória Cadmena Você tá louco Cara Salva Salva E vamos lá Tem uns caras Vindo aqui Vamos ir pra cima deles Mas ao mesmo tempo Se preocupar com Os aliados Que tão vindo por aqui Por que esses caras Olha isso aqui Por que o jogo Separou a gente Assim Faz nenhum sentido Isso que o jogo Fez aqui Separar a gente De tão longe Assim Esses caras Tem que morrer Rápido Não pode deixar Chegar na cidade Chegar na cidade Eles vão dar trabalho Pra gente Vamos atropelar aqui Acho que dá pra gente Pegar o cara Pela lateral Aqui né Ok Vamos sair daqui Ô filha da puta Vem pra cá Não mandei você Vem pra cá Cara ali parado Vem Não vim atrás Desse daqui Não dá pra atacar Com essa carruagem Aqui não Essa daqui A gente não consegue Atacar não O jogo não deixa Ataca aqui Mata aqui Esses caras aqui Faz recuar Ou o jogo Não vai deixar Nossa o jogo Não deixa Cara O jogo não bota Pra recuar não Vamos ficar aqui Certo aqui Reto aqui Nessa direção Ah tá morrendo Aqui uns caras Aqui ó Vamos lá Pronto Taca fogo aqui Pronto Botão pra correr Aqui Morre Pronto Pronto Vamos meter tiro de fogo aqui Charja pelas questas Aqui os caras Botar pra correr Vai ser fácil Aqui Eles tem tudo Eles tem tudo Debuff de fogo já A gente tá chegando Aqui devagar Tchau 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 Aqui não vai ter Um reforço nenhum desse cara aqui Pelo menos Por enquanto né Eu queria poder Charjar esses caras aqui Mas o jogo não deixa Então me resta Só ficar de... Olha aqui Vamos vir aqui Vamos charjar aqui Bota pra correr aqui Beleza, conseguimos aqui Beleza, conseguimos de verdade aqui né Vamos pra cá Tá todo mundo aqui ou não? Por que que esses caras tão torno aqui? Vamos vir aqui com esses arqueiros aqui Tem como usar flecha de fogo no povoado E tacar fogo né Mas não vou fazer isso não Vamos usar o disparo direto aqui Eu posso até usar fogo aqui dentro Mas não agora Não desse jeito sabe Vamos esperar um pouco Ah merda Tem arqueiros acadianos aqui dentro Cara Tá de sacanagem comigo né Vamos vir aqui Vamos atirar de volta né A gente vai morrer Nossos arqueiros hititas Foram surpreendidos Pela primeira saraivada Morreu tudo aqui Já era Então vou esperar um pouco aqui Pra não conseguir invadir não Já era aqui Vamos pra esse lado aqui Caraca o mato tá pegando Vamos vir aqui dentro O mato tá pegando fogo aqui Vamos ficar aqui Fica aqui Fica aqui Fica aqui Aquele camelo ali tá tomando pedrada na cabeça Acho que por enquanto a gente tá na vantagem Porque a gente charmeou com o cavalo aqui Mas no momento que esse camelo virar na gente Fudeu Eles são arqueiros Não é uma boa Na minha opinião Na minha opinião Cavalaria montada foi ótimo Arqueiro montado é uma coisa que não é legal Só é bom se for No Total War Rome né Que é quando os cavalos já estão Bem roubados E um exército armênio Ele destrói qualquer exército Atropelando os outros né Os catafrácios dos caras Eles matam todo mundo Acho que eu ouvi aqui Ó os caras já estão indo embora aqui ó Deu errado ficar aqui Vamos andar devagar aqui Eu tô tacando fogo no coqueiro aqui Vamos meter flechada de fogo aqui Nesses caras aqui Ó o camelo muito louco aqui Vai morrer tudo aqui pra pedrada Nossa que camelo burro cara Eles vieram pra cima Os caras não pensam não Tudo louco Vamos vim aqui Vamos vim aqui On the move De lado Spearman Step by step We march Chariots need to play As we march Rápido aqui Eu tinha esquecido de botar eles em grupo né Eu vou tomar ou esse templo aqui Acho que eu vou tomar o templo cara Talvez eles aguentem mais tempo ali dentro do templo Vamos vim aqui dentro com essa carruagem aqui Vamos atropelar esses caras aqui né Nossa Vai pra cima porra O cara não foi mano Atropela doido Boa Agora que acabou a munição Dá pra charjar aqui né Pronto Agora não dá Caralho não dá A investida dessa carruagem é tenebrosa cara Vamos vim aqui Aqui a gente tá matando o cara Vamos continuar atacando pedra nele aqui Recupera a própria pedra aqui Você recupera a pedra dele E você recupera a pedra do outro cara aqui Pronto Pronto matou aqui Tem todo mundo pra cá pro meio Bonitinho aqui Aqui eu acho que a gente ganhou hein Ganhamos aqui Vamos vim aqui Vim pra cá você Vim pra cá você Vim pra cá você Porra Aí agora foi Negócio bugado Bate aqui Acho que esses dois caras são suficientes pra segurar aqui no meio né Porra Foi só um cara só aqui É como se o jogo não obedecesse a alguns comandos meus cara Vamos vim pra cá Ô filho de uma puta O cara parou de vir Eu mandei a carruagem pra cima Ela parou cara Começou um show de horrores Os inimigos estão desaparecendo Aí o cara não vai pra cima Eu vou desaparecer aqui pro cara não me acertar também Vamos vim aqui Lutar em vários frontes é um problema por causa disso nesses jogos aqui Esse é total horror aqui pelo menos Vamos lá Recuperar a munição aqui Pronto Vim pra cá Charge aqui I'm not staying here Spearman Spare the horses Spear me Make the gods proud Spearman Spearman Ó o cara aqui velho Como que esse cara consegue ficar no meio Charge aqui Como que esse cara consegue ficar rodeado de 5 malucos Pronto Os Popet mataram ele aqui Já era Impressionante esse negócio cara No hesitação Honor the gods Fear me Strike them Down Spearman Law of the universe We must Groomed for success Maluco Voltando pra correr Eu acho que agora ele vai desistir devagar Né? Esse cara aqui A possibilidade de ele desistir é grande Ah tem um merda aqui cara Ainda cara Destruir aqui meus arcos Tem mais dois generais Que isso cara Como assim tem tanto general aqui cara Que merda inteira Negócio louco Olha o arqueiro que não foge Foge arqueiro Ataca aqui No, death will not end me On we go How could it end like this? The gods guide us Ever enduring Strike with precision On we go Nothing can stop us Morram Toma furada Toma lança na fuça E vai embora daqui Esses aqui não vão aguentar Eu vou subir aqui E vou capturar aqui Maluco Que cerco ferrado Quase que eu perdi Minhas unidades todas aqui Acabou minhas habilidades Acabou não Vamos colocar aqui Cara Machadeira não vai embora Olha isso Os caras de copete Estão lutando bem pra cacete Mas os caras não vão embora não Nossa O cara caiu sozinho Olha lá o cara Ferindo no chão O cara caiu sozinho Aqui, cara Vamos entrar cá Pronto Aqui tá bom Entra cá Hordes Ever enduring On the move Drive us Onward Into the fray Guts and glory Roll onward We march Chariot into place On the move Varduk Abandoned Fear Esses caras não vão embora velho Camelo, cavalo Agora tá todo mundo indo embora Porque eu dei o depuff Mas ninguém queria ir embora não Vamos reforçar aqui Pronto Aqui acabou É nosso Honore os deuses Step by step Will Sturney Spearman Light work For vocês Slingers Aê Não precisamos nem vencer Caramba Você tá doido Tome Maldito invasor Matamos pra caramba Cara Caramba Que batalha Fudida Mas foi bom Acabamos com o cara Aqui Eu não vou Espoliar Eu vou só ocupar Eu preciso do bronze Que é produzido Aqui Eu não posso Destruir uma província À toa Eu preciso do bronze Melhor aqui Ele já melhora logo Esses caras estão todos se curando Caramba Eles se curam muito É o bônus do general O general dá um bônus de cura Absurdo Vamos para o seguinte Eu acho que seria uma boa Mandar embora um cara Desse de clava Com o lanceiro Acho que os lanceiros Ficam né Deixa o lanceiro Eu vou mandar um cara De clava Embora E dar mais um especialista Perfeito Agora cada especialista Aqui Esse recupera a munição Desse E esse recupera a munição Desse Bom galera Eu vou encerrar por aqui No próximo episódio A gente faz a nossa conquista Contra Os nossos vizinhos Invasores Aqui Aí eu venho pra cá Pra essa região de Mari Provavelmente Mas a gente tá indo bem 39 de 70 Vai demorar mais Pra ter vitória agora Porque eles mudaram A maneira como funciona 70 pontos agora E não tá fácil De conseguir os pontos Não Os objetivos aqui Eles estão diferentes Leis divinas Tá Tá bem Diferente aqui Ambições também São as missões Que a gente vai Fazendo aqui Eventualmente A gente vai conseguir Mas por enquanto Tá demorando né Tá um pouco mais Difícil do que era antes Obrigado por terem assistido King of the Universe Ele não falou Fui Fui